O candidato a vereador, Manoel Cunha, 22-022 Manoel Cunha é o candidato do Bolsonaro Manoel Cunha, 22-022 Manoel Cunha, 22-022 Manoel Cunha, 22-022 O povo de Itacaia já sabe quem vai votar Aqui, o putado Caramelo Neto E os brasileiros aqui, que é a nova de formareza Pela Caramelo, Istumia Temos o nosso futuro prefeito Com o Manoel Cunha, 22-022 Manoel Cunha, 22-022 Manoel Cunha, 22-022 A Metrópole News veio aqui até a grande jurema Na inauguração, na carriada E a inauguração do comitê do Manoel Cunha Que é o candidato do deputado estadual, Carmelo Neto Que foi o deputado mais votado do estado de Ceará na última eleição Carmelo, a importância da representatividade dos municípios De ter um vereador do seu partido, né? Do PL Qual a importância de cada município ter seu representante? Olha, primeiro dizer que o nosso partido PL tem crescido em todo o estado E é muito importante a população conscientizar e sair na urna pra votar no dia 6 Escolher o seu prefeito, escolher o seu vereador Quando você mesmo revoltado com os maus políticos que estão aí Decide não votar É você, cidadão, que se anula do processo e não o mau político Então você não pode se anular Você tem que sair na urna, tem que escolher o seu candidato e votar no dia 6 de outubro O Manuel em Calcaia, além de um grande amigo, de uma pessoa que trabalha comigo Desde antes, quando era voluntário Quando eu comecei com 15, 16, 17 anos a falar de política e não tinha mandato O Manuel já trabalhava conosco, já se empenhava defendendo aquilo que nós acreditamos E eu quero dizer uma coisa, eu tenho sofrido muita perseguição, processo de cassação Enfim, perseguição de tudo que é jeito Estão querendo caçar o meu mandato, mesmo eu tendo sido o deputado estadual mais votado do estado do Ceará Sem ter cometido um crime sequer E o Manuel é a certeza da continuidade do nosso trabalho aqui em Calcaia Para fiscalizar, para denunciar o que está errado, para colocar o dedo na ferida Então eu peço humildemente ao povo de Calcaia que vote Manuel Cunha, número 22, 022 Como um grito de liberdade e de esperança para esse povo Da mesma maneira, o meu amigo Coronel Aginaldo, que eu não tenho dúvida Vai para o segundo turno e vai vencer a eleição aqui em Calcaia Vai ser um grande prefeito para resgatar a esperança dessa gente Contem com o nosso mandato, contem com o deputado Carmelo Neto E obrigado pela oportunidade Obrigado Carmelo Antes da gente falar aqui com o Manuel Cunha e o Coronel Aginaldo, vamos falar com as mulheres E depois vai dizer que a gente não deu palavras, palavra à mulher, né Bela Carmelo, candidata a vereadora em Fortaleza E aqui em Calcaia, seu candidato é o Manuel Cunha, agora te botei numa saia justa Aqui em Calcaia, nosso candidato é o Manuel Ele é a certeza da continuidade, assim como eu lá em Fortaleza É aquele candidato que vai fiscalizar, cobrar do prefeito Independente de qual prefeito seja Vai estar junto da população, votando a favor daquilo que é bom para o povo E sendo contra aquilo que te atrapalha, aquilo que mexe no seu bolso Mais imposto, tudo aquilo que é ruim para a gente Ele é a continuação do mandato do Carmelo aqui E ele é a certeza de que o povo está bem assistido Bela, eu sei que é, com todo respeito, Carmelo Mas é Bela Carmelo mesmo? É Carmelo? É Carmelo, tentaram pedir na justiça para que não usasse esse nome Para que a gente não pudesse ser candidato Mas a justiça determinou que eu posso sim usar o nome E que eu sou sim candidato Então a nossa candidatura segue mais firme do que nunca E dia 6 de outubro é 22.022, lá em Fortaleza e aqui em Calcaia Obrigado, Bela Carmelo E agora a gente está aqui com o candidato a prefeito de Calcaia Coronel Arginaldo, pelo PL Prestigiando também essa festa aqui do Manuel Cunha, na Grande Urema Coronel, a importância, mais uma vez, de eleger vereadores da sigla, não é isso? Perfeito, Leandro Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, Leandro aqui, nosso amigo, Metrópole News É o blog mais antigo e o mais seguido aqui de Calcaia São mais de 180 mil seguidores E isso aqui são mais de 12 anos de trabalho E é uma honra muito grande nós ser o presidente do PL Ser candidato do PL aqui em Calcaia Chapa pura E estamos aqui prestigiando a carreata e inauguração do comitê do nosso candidato a vereador Carmelo Neto, não Manuel Cunha com 22.022 É a mesma coisa Carmelo Cunha, mas é Carmelo Manuel Cunha com 22.022, nosso candidato a vereador Tenho certeza que logrará isso Será um dos nossos vereadores eleitos aqui em Calcaia Para fazer a renovação da Câmara Municipal A nossa Câmara Municipal de Calcaia precisa urgentemente ser renovada E tenho certeza que o Manuel Cunha estará lá junto com mais outros vereadores Que faremos aqui em Calcaia pelo nosso partido PL E o Coronel Agnaldo como candidato a prefeito pessoal É a renovação da política de Calcaia Chega de tanto desmando Chega de tanta corrupção E a oportunidade que o povo de Calcaia tem De realmente trazer esperança Gerar renda, gerar emprego, gerar desenvolvimento É conosco na prefeitura Agora nessa eleição de 2024 E contamos com vocês Todo o povo de Calcaia Agradecer ao nosso presidente Carmelo Neto Bela Carmelo que está aqui nos prestigiando também aqui em Calcaia Nessa grande inauguração E rumo à vitória do nosso vereador Manuel Cunha Obrigado Coronel Agora vamos falar aqui com ele Que é o anfitrião da festa A Bela Carriata Aqui na Grande Urema E a inauguração do comitê Não esqueça de dizer o endereço do comitê O número e tudo Para o pessoal vir pegar seu material Está satisfeito com a grande As autoridades do partido O coronel Adinato Candidato a prefeito O deputado estadual Carmelo Neto A Bela Carmelo Todo mundo aqui veio prestigiar A inauguração do seu comitê Satisfeito? Hoje é um dia muito feliz para mim Quem acompanhou a carriata Viu? Foi uma carriata gigante Eu não esperava essa quantidade de amigos Eu acho que me surpreendeu A quantidade de amigos que vieram prestigiar a gente Como a gente falou aqui A continuidade do mandato do Carmelo Neto É uma grande responsabilidade Mas eu estou preparado Sempre estive preparado Sempre estive ao lado do Carmelo Trabalhamos juntos E construímos juntos E agora é a vez da Calcaia A gente vem para Calcaia Para fazer a diferença na cidade de Calcaia Ajudar o nosso prefeito O próximo prefeito de Calcaia Coronel Aginaldo E a gente vai para cima A gente vai expulsar de vez Esse forasteiro que chegou aqui O Vitor Valim Que chegou só para destruir a nossa cidade O tempo da esperança Está chegando o povo de Calcaia Manoel Cunha E Coronel Aginaldo Manoel Cunha O endereço A gente fica aqui na Domba e Delostosa 3436 Ao lado da antiga insinuante E o número é o seu? Qual é o número para votar para vereador? O número Mesmo da minha amiga Bela em Fortaleza 22022 Então é isso pessoal Metrópole News Mais uma vez aqui Fazendo cobertura dos eventos Que acontecem em Calcaia Eu sou Leandro Leal Para o portal Metrópole News Segue o líder Música Aí é com certeza Manoel Cunha 22022 O esporte Ele vai trabalhar Na cultura Também vai trabalhar Na educação Aí é com certeza Manoel Cunha 22022 Manoel Cunha 22022 Manoel Cunha 22022 Manoel Cunha 22022 O povo de Calcaia Já sabe quem vai votar Manoel Cunha 22022 Manoel Cunha 22022 Manoel Cunha 22022 O povo de Calcaia Já sabe quem vai votar Manoel Cunha 22022 É